Um homem foi detido em flagrante nas Caldas da Rainha com milhares de ficheiros de pornografia de menores. O suspeito era investigado há um ano depois de ter sido denunciado. Tem antecedentes criminais e estava inclusive a cumprir uma pena de prisão suspensa. Era vigiado e monitorizado há um ano pela Polícia Judiciária de Leiria depois de ter sido denunciado. Após a investigação, os inspectores conseguiram chegar à localização do suspeito. Foram encontrados milhares e milhares de ficheiros, vídeos e fotografias com crianças menores de 14 anos. Estavam em atos sexuais e poses sexualizadas. O homem de 58 anos acabou por ser detido em flagrante por suspeitas da prática do crime de pornografia de menores. Foi ouvido em tribunal, mas acabou por ser libertado.